Um homem na estrada recomeça sua vida Sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída E quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou e quer viver em paz Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais Pois sua infância não foi um mar de rosas não Na fé vem, lembranças dolorosas então sim Ganhar dinheiro, ficar rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, que não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinha como atração O bar e o candopé pra se tomar a bênção Esse é o palco da história que por mim será contada O homem da estrada Equilibrado num barranque como Mal acabado e sujo Porém seu único lá, seu bem e seu refúgio Cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou por baixo, se chover será fatal Pedaço do inferno aqui onde eu estou Até IBGE passou, é quem nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas Logo depois esqueceram, filha da puta Acharam uma mina morto e assoprada Devia estar com muita raiva, mando quanta paulada Estava reconhecível, rosto desfigurado Deu meia noite, o copa ainda estava lá Coberto com lençol, ressecado pelo sol Chocado, e ele estava só dez horas atrasado Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim Quero meu filho, nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura e uma pt na cabeça O resto da madrugada, sem dormir ele pensa O que é fazer pra sair dessa situação Desempregado então, com uma reputação Menteu na detenção, ninguém confia não E a vida desse homem para sempre foi danificada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual Calor insuportável, 28 graus, faltou água Já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar Já fazem cinco dias, são dez horas A rua está agitada, uma ambulância foi chamada Como extrema urgência, loucura e violência Já gerado, estourou a própria mãe, estava embriagado Mas bem antes da ressaca ele foi julgado Arrastado pela rua, o próprio do elemento Inevitável linchamento, imagine só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os reis fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder destrutivo delas Por outro lado promove, ganha muito dinheiro Com o álcool que é vendido nas favelas Embapustado ele sai, pai, dá um rolê Não acredita no que vê, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros, disputam palma a palma Seu café da manhã na lateral da feira Molecada sem putulho, eu já consigo ver Só vão na escola pra comer apenas nada mais Como é que vão aprender sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu estava ganhando um dinheiro Já uma compra no carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa no colégio Abastecendo a prebosada com a farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro a jornais, cartaz da polícia 20 anos de idade, já alcançou os primeiros lugares Superstar do notícias populares Uma semana depois chegou o crack Gente rica por trás, diretoria Aqui periferia, miséria de sobra Um salário por dia, garante a mão de obra A crieta ela tem grana e compra bem Tudo em casa, costa quente de sócio A prebosada muito louca até os ossos Vender droga por aqui, grande negócio Sim, ganhar dinheiro e ficar rico enfim Quero um futuro melhor, não quero morrer assim Um necrotério qualquer, um indigente sem nome, sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza levantaram suspeitos Logo acusaram a favela para variar E o poato corre que esse homem está com seu nome lá Na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar A noite chega e o clima é sem anho no ar E sem ele desconfiar de nada vai dormir tranquilamente Mas na calada caguetaram seus antecedentes Como se fosse uma doença incurável No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem O ciclo 7 da lei, do seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tiraram sua liberdade, família e moral Mesmo longe do sistema carcerário Te chamaram pra sempre de ex-presediário Se eles me acham um aliado na calçada Chutam minha cara e cospe em mim Eu sangraria até a morte, já era um abraço Por isso minha segurança eu mesmo faço É madrugada, parece estar tudo normal Mas esse homem desperta, pressentindo o mal Muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo Barulho de carro e passos no quintal A vizinha se está calada, insegura Premeditando o final que já conhece bem Na madrugada da favela não existe lei Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez Vão invadir o seu barraco Vieram pra carregar cheio de dor e de malícia Filhos da puta, comedores de carniça Já deram minha sentença e eu nem entrava na treta Não são poucos e já vieram muito loucos Matar na cruca de lá de não vão perder viagem De 15 caras lá fora, diversos calibres Eu apenas com a minha 13 tiro automática Só eu mesmo e Deus e meus orixá No primeiro barulho eu vou atirar Se eles me pegam meu filho fica sem ninguém O que eles querem? Mais um pretinho na Febem Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim A gente sonha a vida inteira que toca um corda no fim A minha verdade foi outra, não dá tempo pra nada O homem quarto aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado morto na estrada do M Boi Mirim sem número Tudo indica ter sido acerto de contas entre guavilhas vivais E igreja a vida inteira, não dá tempo para saber qual o que é? Obrigado.